Faz muito tempo Vem dar vida, minha vida A nossa casa está tão triste sem você A nossa cama nunca mais foi arrumada A penteadeira tá como você deixou O guarda-roupa está todo bagunçado E as nossas plantas no terraço já secou Pra que me serve esta casa tão bonita Se quem eu amo me deixou na solidão Já resolvi antes que a tristeza me arrasa Eu vou deixar esta casa e vou viver numa benção Vários amigos estão sorrindo de mim Eles não sabem a dor de um homem quando chora Estou morrendo de saudade do meu bem Eu não desejo a ninguém o que estou sofrendo agora Vários amigos estão sorrindo de mim Eles não sabem a dor de um homem quando chora Estou morrendo de saudade do meu bem Eu não desejo a ninguém o que estou sofrendo agora Eu não desejo a ninguém o que estou sofrendo agora Eu não desejo a ninguém o que estou sofrendo agora